Bom dia meus amigos, Bruno aqui da BL Inovações Porcelanataria, cortes especiais e design em porcelanato fazendo mais um vídeo para vocês aí pessoal e mostrando o processo de finalização dos espelhos ou rodopias como você achar melhor falar, tá bom? Aqui na minha cidade eu falo espelhos, que vai ser contornado nos lavatórios do grande projeto que a empresa minha pegou e eu vou mostrar para vocês como que ficou, ficou bem acabado, graças a Deus finalizei ele agora de manhã estou quase finalizando também esse projeto grande que a empresa pegou e aí provavelmente a partir da semana que vem, nas outras semanas que vão chegar já é o processo de finalização e instalações desses lavatórios aqui que vocês estão vendo lá pessoal tem uma estrutura na ardósia e vai ser um dando continuidade no outro vai ser um emendado no outro e para esconder a emenda eu fiz aquelas bancadinhas ressaltadas vou mostrar para vocês aqui quem acompanha o canal já sabe como que está esse processo que eu estou fazendo os vídeos aí a cada finalização de cada peças né então pessoal, aqui são os espelhos né, ou rodopias que já estão virado a borda de um centímetro e meio todo no porcelanato né gente porque o pessoal hoje aqui né, os aventureiros né, para não falar outra coisa é, não fazem isso aqui, principalmente aqui na minha região manda o porcelanato sem essa virada de, sem esse detalhe que é a virada de borda é, evitando também né, o esforço físico porque dá muito trabalho para fazer né, então aqui na minha empresa não tem esse negócio não aqui tem que fazer do jeito certo e terminar né, vai demorar um pouco dá um prazo maior para o cliente né, mas tem que ficar dessa forma aí pessoal ficou muito bacana, é, aqui ó, o polimento ficou muito bom eu fiz a live explicando como fazer o polimento pessoal só que o Facebook, eu ia postar o vídeo, eu vou ver se eu consigo encontrar da live o Facebook excluiu pessoal, infelizmente, eu não sei porquê excluiu passo a passo, eu dando polimento eu postei lá na página nossa no Facebook eu dando o polimento e fiz ao vivo na live só que aí eu compartilhei compartilhei em poucos grupos, acho que foi em 5 grupos e o Facebook barrou e excluiu o meu vídeo eu fiquei muito chateado porque eu ia postar para vocês aí no canal então pessoal, me desculpe eu vou fazer um outro vídeo né se eu conseguir esse aí que eu fiz a live ontem, ontem eu vou postar aí no canal e vocês vão é, assistir até o final que vai ser bacana só que se eu não encontrar eu vou deixar para uma próxima oportunidade pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o polimento mas eu vou dar um adiantamento para vocês é, tem alguns vídeos anteriores meu aí eu explicando a parte de polimento com a politriz né na máquina regulável é, passando a lixa 400 gasta e arredondando fica bem arredondadinho pessoal e se dá brilho fica perfeito o acabamento né tem alguns aqui que eu vou ter que dar uma repassada mas lá no local eu passo uma colinha eu venho revisando todos e aí fica bacana, beleza? aqui no total pessoal são mais ou menos uns 30 espelhos né ou rodopias como vocês acharem aí como achar melhor para falar eu falo os dois para vocês entenderem né são mais ou menos umas 32 peças aí né que vai ser feito contorno nos lavatórios com a cuba esculpida esse porcelanato aí hoje eu preciso falar para vocês não é fazer propaganda da marca né eu não estou ganhando nada com isso mas é o calacata polido da marca Dami né material muito difícil de trabalhar tem que ter muita paciência ainda mais esse aqui que vem muito ressecado tem que trabalhar 24 horas mais ou menos o dia inteiro na parte de afinação ou corte com a água beleza? qualquer dúvida aí é só comentar aí que eu vou estar respondendo aí no canal tá? siga nós no Instagram se inscreva né no canal aí né dá aquela focinha aí para nós aí da Bela Inovações né para mim no caso que é eu sozinho então dá uma dá uma força para mim aí para me chegar aí as horas de exibição pessoal que falta pouco para mim monetizar os meus vídeos porque é ruim a gente ficar parando para fazer o vídeo para estar mostrando para vocês e não ganhar nada tem que ganhar né pessoal tem que ganhar da melhor forma possível Facebook também está muito difícil monetizar exigir de muitas muitos seguidores acho que é 10 mil seguidores na página então no Facebook por enquanto e acho que eu não vou conseguir monetizar não mas no no canal aí eu acho que até o final do ano eu consigo monetizar meus vídeos e aí eu vou continuando postando mais vídeos vou comprar uns equipamentos bons né vou ver se eu compro aquelas câmeras Gropro né que põe na cabeça assim e e faz o vídeo sem pausa e aí no final do dia eu posto eu posto para vocês né só que essas câmeras é muito caro pessoal então tá aí pessoal sabadão vou instalar essas quatro aqui né lavatório de cuba dupla né e aqueles lá ó eu vou começar a afinação dele que são os últimos aqui da nossa obra é da nossa obra aqui nosso projeto grande projeto que é os últimos e aí se Deus quiser ainda tem um nicho pequeno ali também pessoal ali ó tem a moldura ali então se Deus quiser eu vou finalizar esse serviço em nome de Jesus e vou entregar no prazo aí combinado beleza gente fica com Deus a todos aí um forte abraço aqui do Bruno da Bela Inovações Porcelanataria Cortes Especiais e Design Porcelanato se inscreve no nosso canal deixa seu like né siga nós também no Instagram né na página no Facebook também siga e dá uma curtida pra nós lá na página também beleza fica com Deus a todos aí é a hora que eu for instalar esses lavatórios e esses rodopias eu vou fazer o vídeo pra vocês também aí do canal tá bom eu vou mostrar todo o processo de fabricação desse desse grande projeto graças a Deus tô quase finalizando no erro beleza fica com Deus forte abraço aí e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu